Corre Água E o retrato de alguém Corre Água Pelos becos e vielas Levando portas e janelas E o retrato de alguém Essa água que corre Só não leva o descaso Mas escanta o acaso Desse povo sofridor Que por penitência Sofre com a consequência De quem não lava com água Da justiça a sobrevivência Que por penitência Sofre com a consequência De quem não lava com água Da justiça a sobrevivência Corre Água Corre Água Lava-nos tudo que tem Corre Água Nos lados do céu também Corre Água Pelos becos e vielas Levando portas e janelas E o retrato de alguém Corre Água Pelos becos e vielas Levando portas e janelas E o retrato de alguém Teve a água Que lavou as mãos Para a injustiça Outra que lavou as mãos Para a injustiça Outra que lavou a vista Fazendo o céu enxergar Corre Água Que a pureza da água Nos lave de toda maneira Fazendo que a humanidade Seja mais alviçareira Que a pureza da água Nos lave de toda maneira Fazendo que a humanidade Seja mais alviçareira Corre Água Corre Água Lava-nos tudo que tem Corre Água Corre Água Nos lados do céu também Corre Água Pelos becos e vielas Levando portas e janelas E o retrato de alguém Corre Água Pelos becos e vielas Levando portas e janelas Que o retrato de alguém Corre Água